Nesse vídeo eu começo sendo um jacaré e eu preciso me alimentar dos animais, Sky, pra gente crescer e virar outro animal mais forte. Você já tá um jacaré forte. Esse bichinho que você tá comendo tem dois mil de vida. Então, é facinho de comer eles, Sky. Eles é muito fraco. E você é um leão. Eu já sou o leão. O próximo vai ser o leão, tá? Peraí, você tá na minha frente então. Então depois eu vou ter que evoluir pro leão. É, o próximo é o leão que você vai pegar. Rapaz, o jacaré é mais fraco que o leão. Ô, louco. Então, eu achava o contrário. Eu também. Que bicho é esse que eu virei? Que bicho estranho. Não, peraí. Eu tenho que evoluir pra um leão logo. Eu tô no jacaré que eu falo um tempinho. E pra evoluir nesse jogo, a gente tem que ir se alimentando dos animais. E ali embaixo mostra o nosso XP. Quando aquela barrinha chega no final, a gente consegue transformar em um novo animal. É, ela chegou no final, mas eu não vou no pé não, Sky. Será que já tinha o P? Já? Não, eu. Deve ter ocupado, olha aí. Não, não liberou ainda não. Eu tenho que ter. Você até se comiu de XP, mas por algum motivo não chegou nesse XP ainda. Eu acho que vai chegar agora, hein. Deixa eu pegar aqui essa raiz seca. Acho que talvez funcione. Aê, virei um leão, Sky. Tenta comer um leão aqui, que ele tem mais vida. Você acha que compensa mais? Nossa, o pior é que agora que eu virei um leão, eu tô muito mais forte, hein. Meu dano aumentou muito. Sim, e também tenta pegar frutas pra te ajudar. Ó, peguei uma maçãzinha aqui. Tem mais delas espalhadas ou só uma só? Não, vai ter mais delas espalhadas. Tá, eu vou ficar de olho então pra pegar muitas frutas. Porque o nosso objetivo nesse vídeo é chegar no limite máximo da cadeia alimentar. A gente já gravou um vídeo desse vídeo que a gente começou sendo um verme. E agora que a gente é o leão, a gente precisa chegar no nível máximo, que é ter 200 milhões de XP. Eu descobri que bicho que eu sou. Eu sou um urso polar. Um urso polar? Nem parece, viu. Eu olhei assim, nem sabia que era um urso polar. Não, tá parecendo um cabritinho, viu. Cabritinho, Sky. Pelo amor de Deus. Alexei, tem um chefe aqui, um escorpião. Cadê? Tô vendo. Será que se a gente conseguir acabar com ele, a gente ganha muito XP? Eu acho que eu tiro o teu XP. Vai lá, tenta brigar com ele. Nossa, mas ele tem 25 mil de vídeos, Sky. Será que eu consigo ganhar dele? Vamos tentar, eu vou te ajudar. Não, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo sim. Vem cá, ajuda aqui, se você ajudar, você também ganha XP. Ó, tô ajudando. Vambora, eu achei que ele seria mais forte, mas deu pra acabar com esse escorpião facinho. E ainda coletei um baú de escorpião. E a gente encontrou, não é baú, é pele de escorpião. Não, eu ganhei um baú, Sky. Eu posso até usar o item lá, ó. Baú de escorpião, tô abrindo. Veio um veneno de escorpião épico pra mim. Eu peguei pele. Pele? Como é que eu equipa esse item ganha dele aqui agora, Sky? Tô na dúvida. Eu também não sei, não. Mas vamos indo aí, que a gente vai descobrir. Ah, parece que ele é um colecionável, Sky. Aqui, ó, eu tenho dois venenos de escorpião. Ele dá mais 100% de dano, mais vida e aumenta a porcentagem de XP que a gente ganha. E você também tem que ativar as frutas, viu? Que frutas? As frutas que você pega. Ah, mas essa fruta aqui é só pra recuperar a vida, Sky. Ela não ajuda em nada, não. Ah, sério? É, ué, tá escrito ali, ó. Recupera 10% de HP. Dá uma olhadinha pra você ver depois. Nossa... Você achou que era pra conseguir poder as frutinhas que a gente ganha? É... Não, não é isso, não. Eu acho que é melhor a gente parar de ficar enrolando e upar logo, porque a gente ainda é um leãozinho e você é o quê mesmo? Nem lembro o que você era. Urso polar. Você é um urso polar, né? Tem tantos animais que a gente tem que virar ainda, Sky? Tem uns 10 aí pela frente. É, e a gente tem que andar logo. Qual animal você acha... Ah, o pei! Nossa, você já ia falar, eu ia te perguntar qual animal que você acha que vai ser o mais forte de tudo, essa cadeia alimentar. E aí eu upei do nada. Agora também sou um urso polar igual você. Eu sei que o próximo deve ser o maior, né? O maior, com certeza. A gente teria que chegar no 200 mil de XP, Sky, pra gente passar pra aquela próxima área que parece um pouquinho mais forte, porque o animal menorzinho que dá pra gente se alimentar aqui agora é só o leão. Não tem animal mais forte que esse. E tem essa planta aqui. Mas ela é melhor que o leão, essa planta? Carnívora? A raiz seca, na verdade. Ela tem a maior vida que o leão. Então, ela é forte? Ela é, né? Tá, eu vou tentar ficar aqui com ela também. Já tô quase upando. Eu já upei. Eita, nem vi. Tá, mas não me fala qual animal que você virou, não. Eu quero ver o que é isso. Então eu vou tomar spoiler, de graça. Ah, eu nem sei que bicho que é esse. Eu sei, eu vi sem querer, mas não vou falar qual que é, não. Depois eu te falo. Tá bom. Eu preciso chegar em 115 mil de XP. Como é que você tá ganhando tanto de XP assim? Pra me explicar? Ué, eu não tô só comendo essa raiz seca. Mas você tá pegando os leão, não? Não, eu tô deixando ser. Ô, Sky, tem um lugar chamado área de partida aqui atrás. Será que isso aqui tem bicho? Ah, não. A gente começou aqui, né? Foi. É. A gente tem que andar só pra frente, você tá indo pra trás. Verdade, verdade. Tem as setas ali apontando onde tem que ir. Ué, tem um nível 2 ali na frente, rapaz. Eu acho que eu vou pra lá. Ah, nível 2? É, tem duas setas. Tem aquela ali atrás que tem que estar 200 mil de XP e tem uma outra. Só que a gente sai do mundo. Eu vou dar uma olhada. Porque se a gente conseguir pegar um pouco mais de XP, é bem melhor pra gente chupar. Eu acho que aí não tem XP. É, não tem outros animais com mais XP. Será? Eu vou dar uma olhada. Ó, tem um tal de chefe diário que eu não tinha visto ainda. Eu vou dar uma olhada. Deve ser algum boss que dá XP adoidado pra gente no dia. É porque nós tá no nível 2 aqui. Nossa, Sky. Tem um chefe diário que tem 40 milhões de vida. Eu acho que não dá pra brigar com ele, não. É uma abelha. Não, não dá. É uma abelha muito forte que tira 3 mil de vida a cada ataque que ela dá na gente. Ih, vai morrer aí, hein? Não, eu fui embora já. Eu tô voltando pro mundo. Opa! No meio do caminho, eu achei o impulso do servidor pegando essa pedra poderosa. Ela tem 5 mil de vida só. Será que se eu pegar ela, eu vou ganhar algum impulso rápido? Eu tinha pegado ela. E aí, deu impulso? Ou não mudou nada? Ué, não mudou nada muito, não. Eu vou voltá-la pra acabar com os leões. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Olha, eu não tenho um impulso de pele, cara. Como é que eu vou colocar aqui pra dar impulso? Ó, eu vou usar essa maçã. A maçã só recupera a vida. A fábrica. Ah, Sky. Sabe essas geminhas que a gente tem? Ah. A gente consegue usar ela pra comprar essências, entendeu? As essências ajudam a gente ficar mais forte. Nossa, Alexei. Você acredita que eu morri pelo gorila? Gorila? Que gorila? Tem um mundo aí que eu consegui achar ele, mas eu morri. É, e a senhora não me falou nada desse mundo, né? Então... Você tá querendo elpar sozinha, né? Já entendi as coisas, Sky. Não, eu tinha achado gorila. Uhum. Você achou? Não, ué. É aqui, ó. Onde tá dando duplo. Ah, eu tô vendo. Mas tem que ter 200 mil XP pra ir pra lá. Não, tá aberto aqui, ó. Ah, agora eu entendi. Tem outra passagem por aqui, Sky. Tem, e aí só tem gorila. Eles são fortes, pelo menos? Nossa, aqui que chique, Sky. Aqui é depois o leão. Aqui que a gente evolui mais rápido. É, só que eles estão matando a gente. Verdade, vou ter que usar aqui. Um consumir. Deixa eu pegar aqui uma maçãzinha pra recuperar minha vida por completo. Só vou morrer pra esse cara aí, véi. Ó, ele tá matando a gente, Sky. Mas eu acho que ele deve dar muito XP, tá? Tenho certeza. Ah, eu morri. Aí eu quis tentar de novo, não. Você desistiu já? Eu desisti. Ô, não desisti não, Sky. Aqui tá bom, viu? É só acertar certinho neles que você mata, Sky. Eu tô acertando aqui agora, ó. E tô ganhando muito XP, viu? Nossa, se você não quiser brigar com eles, sabe o que você faz? Briga com outros. Tem uns ali, ó. Tem umas pedras que não dá dano, entendeu? Aqui dentro da caverna tem um bichão aqui também. É, eu vi ele. O crocodilo, você viu? Você viu ali? Só que ele tem a idade de vida, viu, Sky? Cuidado, que pra ele acha que você morre. É, eu tô fugindo dele. Eu tô. Desvolvi um jeito aqui certo de bater nos bichos. É dando um espaço legal, que aí dá dano. Vou opar. Aê, upei. E agora virei o rinoceronte. Nu. Se eu soubesse que aqui upava tão rápido assim, ó. Se eu tinha vindo pra cá, ó. É que é bem melhor, Sky. Eu vou tentar brigar até com o crocodilo aqui agora. Será que dá certo? Se bem que o crocodilo é bem mais forte que eu, mas eu vou tentar. Eles são muito mais fortes. Nossa, ele dá um mordido igual o oco, Sky. Mas acho que dá. Aê, me deu 1.800 XP. Vou brigar com esse outro aqui também. Vem, Claudinho, vamos ver se tem a bomba mesmo, rapaz. Corre o rinoceronte, isso não vai diminuir não. Olha lá, 2.100. É, tem outros que dá muito XP, tem outros que dá pouco. Compensa mais o gorila mesmo, Sky. Não vai no crocodilo não, que ele é muito forte. Você vai morrer fácil, né? Ah, eu já morri, já, por ele. Já morreu, né? Então, não vai não. Não compensa. Continua no gorilinha mesmo, que é melhor. Ele dá 2.700 XP, que é muita coisa. É, já vai conseguir evoluir mais rápido. Eu tô te falando isso e eu brigando com o crocodilo aqui sem parar. Isso que é complicado. Aê. O próximo animal eu já consigo liberar o outro lado lá, que tá fechado. Você tá com quanto de XP agora? 142. Eu tô perto de você, eu tô com 135 mil. Ah, então você tá perto. Então é porque eu tô brigando com os bichos mais difíceis mesmo, Sky. Eu tô sendo corajoso aqui agora. Eu quero pá logo nesse negócio, aí tem que ir nos bichos mais difíceis. Ah, eu tava morrendo. Ah, e você cansou de brigar com eles, né? Cancei. Acontece. Além do gorila e desse crocodilo, será que tem um bicho mais forte nesse mundo que a gente tá aqui agora? Uai, não sei. Eu vou tentar. Acho que é só esses aí mesmo. Eu vou tentar. Eu vou lá um pouquinho pra frente pra ver se eu acho algo diferente sem ser esse gorila. Porque se tiver, compensa mais. Eu ia lá, viu? Porque eu quero o parcer aqui rápido. Eu quero chegar no próximo animal já. E o próximo, você viu que tem que ter, né? 205 mil, cara. Muita coisa. Então, eu tô quase. Tô em 147. Eu tô em 142. Tá faltando pra mim. Sabe o que você pode fazer pra você? Você não morreu pros gorilas? Sempre quando você mata um bicho, ele recupera a tua vida. Então, mata os gorilas. Depois, brinca com as pedras de água que tua vida recupera. Aí, você não morre, entendeu? Ah, que legal. Agora, eu preciso achar onde você tá. Porque eu achei aquele lado. Ih, eu nem sei como é que vem, não, viu? Você que me ensinou. Nem lembro como é que vem pra cá de novo. Só sei que tá faltando menos de 50 mil pra eu chegar no 200 mil e ir pra aquela porta que vai liberar pra gente, hein? Nossa, deve ter cada bicho lá, viu? Pior que deve ter. E aqui na frente tem o quê? Gelo, raridade épica. Ah, eu acho que ele deve ter mais animal. Só que os bichos devem ser um pouquinho mais fortes. Eu vou tentar ir lá só pra dar uma olhada, Skye. Só de curioso mesmo. Pra ver se tem algo bom lá. Vai lá. Você vai acabar morrendo, hein? Não. Ah, eu não posso entrar. Mas a raridade tem que ser um pouquinho mais forte. Tá trancado pra eu não passar. Eu não consigo. Tá, só sei que eu tô pertinho de chegar nos meus 200 mil de XP e eu quero virar o próximo animal já. Qual será que é agora? Ah, deve ser um bichão, viu? Ah, não. Isso aí com certeza, né? O jogo é de animal, né, Skye? A gente precisa saber só qual animal que vai ser. Já foi leão. Já foi o crocodilo. Já foi javali. Já foi jacareta, né? Obra. A gente vai ter que vir na hora mesmo. Só tô pertinho. Um dinossauro. É. Não, mas dinossauro acho que... Acho que isso seria lá pro último, não? Se fosse virar. Porque o dinossauro é muito forte. É, tem isso também. Eu acho que deve ser um animal um pouquinho mais fraco. Vamos ver. Eu vou descobrir pra gente, Skye. Tô com 178 mil de XP. Tô quase 200 mil já. Tá, você vai evoluir primeiro que eu. É porque eu tô no gorila, né? Se eu não quis ir pra cá, é que eu tô ganhando mais pontos. Ai, não quis não. Tá morrendo. Mas faz aquilo que eu te falei, menina. Mata os gorila e depois acaba com um que não ataca. Aí você recupera a vida. Olha, eu tô evoluindo aqui facinho, Skye. Você não faz ideia. Tô tendo dificuldades e uma pra ganhar dos gorila, viu? Sério mesmo? Então tá, vou tentar fazer isso. Tenta aqui, que aqui é bom. Vou, pai. Falta 8 mil de XP só. E aí eu já consigo, rapaz. Tá quase. Vamos lá, gorilão. Acaba logo aí pra eu papo nível... Próximo animal, né? Porque não tem nível. É animais que vai evoluir. É agora, Skye. Falta 2 mil e aí eu já vou conseguir evoluir. Ah, não. Falta mais que 2 mil. É 205 mil, né? 200 mil. Cadê a pedra que você falou? É uma pedra d'água. Tipo uma melancia no chão. Fica perto dos gorila. Acabei de ver. Achou? É fruta de água, na verdade. Nem uma pedra. Aí, o pei... Aí, sabe o que eu virei, Skye? Não fala. Não quer que eu te falo, não? Não, não me fala. É um bicho grande. É um bicho grande. Ai, doutor. Tô curiosa. Mas eu não vou te falar qualquer coisa, não. É bom você olhar mesmo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pra aquele portal. Lembra que tinha o 200 mil? Ah. Agora eu acho que já tá aberto. Tô com 211 mil, hein? Ah, com certeza que tá aberto. É, o complicado é só chegar lá rápido, né? Eu sou um pouquinho lento pelo tamanho que eu tenho. Eu sou muito lento, na verdade. Eu sou pouco, não. E essas pedras não recuperam tudo a vida, viu? Não, tudo não. Recuperam um pouco, Skye. É. E esse javali, guardinhão? Pô, você viu que tem um javali aqui, Skye, com 50 mil de vida? E se a gente brigasse com ele? Ah, briga você e eu não. Ele é forte. Mas dá pra gente ganhar dele, ó. Rapaz, será que dá mesmo? Acho que dá. Já tirei 20 mil, o bom que se eu morrer eu volto aqui e finalizo ele por completo. Aê, boa. Tirei a metade da vida dele antes de eu morrer. E aí, o que aconteceu? Nada, eu não ganhei dele. Ele é forte, né? É. Ô Skye, da última vez que a gente brigou contra o chefe escorpião, a gente ganhou alguma coisa e não ganhou nada? Mas dividiu, né, o XP. Ah, mas a gente ganhou XP também. É, ganhamos. Tá, então eu vou tentar brigar com ele mais uma vez, porque a próxima evolução que eu vou ganhar de animais é 395 e eu não sei o que ele me deu aqui. Só sei que eu ganhei muito XP, muito mesmo. Eu tô naquela fase que tava bloqueada. Ah, de 200 mil? É. Tá, você tá com quanto de XP? 217. Tá, você tá junto comigo, então. A gente tá pertinho. Vamos ver que tipo de animal que vai ter aqui. Tomara que seja mais forte o gorila, né? Nossa, é muito mais forte o gorila, Skye. É um dondoso. Isso. Ele é difícil, viu? Nossa, impossível acabar com ele. Olha isso. Ah, tem uns ovinhos, Skye. Os ovinhos não atacam, pelo menos. É os ovinhos que eu tô pegando. Será que você tá compensando mais os ovinhos do que a gente lá nos gorilas? Porque, tipo assim... 80 anos de vida é muita coisa, né? Nossa, cara. É, mas ele dá 3 mil de XP. Só? Só. O gorila dá 2 mil e 200? Mas ele dá mais. Não, Skye, mas o gorila tem 8 mil de vida. O ovo, tipo, tem 80. Ah, eu vou ficar aqui mesmo? Não faz os cálculos, não compensa. Eu vou matar só esse ovinho aqui. Eu acho que eu vou voltar lá pro gorila mesmo. Se eu quero falar rápido, eu tenho que ir num lugar que demora menos e que dê mais XP. Senão demora muito. Olha lá, eu tô com 120 mil. Vamos ver o quanto que eu vou ganhar. 3 mil e 600. Realmente, não compensa eu ficar aqui por agora, pelo menos. E os outros animais? Esse tem 20 mil. Nossa, Skye. Não, os bichos desse lugar tem muita vida. Não sei se você viu, mas tem um bicho com uma casca grandona que tem 120 mil de vida. Eu vi. Não, que bicho é esse? Depois você vai lá dar uma olhadinha pra você ver. É difícil? Olha que belezinha, ó. Brigar com esse gorilinho aqui. Tranquilo. Vou acabar com ele. E ele me dá 2 mil e 700 XP, sem dificuldades nenhuma. Falei pra vocês, cara, que compensa muito mais. Mas quer ficar aí? Eu vou ficar aqui mesmo. Pode ir, evoluindo. Vai na sua pressa e eu vou na minha cala. Então tá bom, então. Nossa, sacanagem, né? O próximo animal é 390 mil de XP. É muita coisa. Vai ficando difícil. É, vai começando a complicar demais. O negócio é a gente saber, eu vou ler direito. Eu vou só opar que minha vida tem o máximo, porque eu perco muita vida quando eu brigo com esses gorilos aqui. Aí, recuperei a vida por completo. Agora eu vou acabar com aquele javali grandão ali. Eu acho que ele vai me dar muito XP. Tenho certeza. Tô com 230 mil. Vamos acabar com o javali guardião, então. Vamos lá, javalizão. Só acabar com o Tigo Rapidex, que eu já consigo pegar os pontos que eu preciso, hein? Complicado de pegar esse javalis, Skye, que não dá nem pra chegar ou bater nele. É, não vai dar não. Ele vai me matar. Isso, porque o elefante tem que ser mais forte, né? Ele é um pouquinho mais forte só. Não é tanto assim, não. Isso que é o ruim. Se ele fosse mais forte ainda, aí seria bom. Aí seria muito bom de opar. É porque esses animais tá no level 1. A gente tá no level 0. Como é que a gente evolui o nosso nível? Será que a gente tem que ganhar alguma coisa? Não, não tem nada liberando. Eu acho que tem que juntar alguma coisa pra liberar esse nível. Ó, eu acabei de ganhar e eu vou com isso, Skye. O que a gente faz com isso? Deixa eu olhar aqui na loja pra eles tem algo pra comprar. Itens... Não. Prêmios também não. Presentes também não. É, não tem nada de importante não, Skye. O jeito é evoluir. Fazer o quê? Aê, vou acabar agora com o Javali guardião e ganhei 12 mil de XP. Eita, rapaz. Ué, ele liberou um portal pra mim? Portal de que é isso aqui? Ué, mano, o Javali, Skye, me levou pra um portal e tem uma mensagem escrita. Toca nisso. Será que eu vou pegar uma coisa? Você quer melhorar sua aridade? Isso vale custar 200 renascimentos. Sim. Acho que não tem renascimento pra fazer isso aqui. Não, né? E esse renascimento aqui, será que compensa? Ah, né? Vai voltar lá no início. Verdade, né? Sabe esse evoconha que a gente tá juntando, Skye? Dá pra gente comprar pets depois. O primeiro aqui, ó, custa 15k de evoconhas. Ou seja, 15 mil. É um tanto. Mas vai demorar pra mim usar isso aí, porque a gente tem que juntar muito dinheiro. E a gente nem sabe como é que junta esse evoconha, né? Tem que ter 15 mil. Você tem quanto aí embaixo, essa patinha aí amarela? 4 mil. Tá louco, você tem mais que eu, ué? Antes eu consegui isso? Não sei. Legal. Agora ferrou mais nada pra descobrir. Até agora eu acho que eu peguei isso aí, Skye, só com os presentes do jogo, entendeu? Então deve ser com isso. A gente vai jogando, desbloqueando os presentes, que demora um bocadinho, e a gente consegue esse evoconha. Ou deve ser de outra forma, que eu não sei ainda. Eu vou fazer evolução daqui a pouquinho desse elefante, e aí eu vou descobrir se a gente consegue evoconha evoluindo ou de outra forma. Porque se for de outra forma, compensa a gente ir atrás pra descobrir como consegue. Aí sim, a gente vai começar a evoluir de verdade. Porque pelo que eu vi, o pet, ele multiplica muita coisa pra gente, tá? Pegando ele vai ajudar muito. Pior que eu também acho difícil é só pegar ele, né? Exatamente, tem que ter muito dinheiro. É. Qual será o próximo animal que eu irei pegar agora? Já foi um leão, depois um jacaré, depois do leão foi o urso polar. Aí do urso polar, a gente pegou o elefante. Foi isso mesmo, né? Foi. Qual será que é o próximo? Será que vai ser um gorila? Não, um gorila já foi, menino. Já foi também? Ah, então eu não sei qual animal que vai ser o próximo, não. Vou ter que descobrir na prática. Tô pertinho mesmo? Daqui a pouco eu consigo chegar nesses 395 mil de XP. E aí já era. Tá evoluindo rápido, hein, Sky? Não, porque eu dei renascimento. E compensou eu dar renascimento? Não. Não? Você não tá evoluindo mais rápido? Não. Ah, então o renascimento desse jogo não compensa. Não compensa nada. Nada, nada, nada. Ainda bem que eu não dei renascimento. Eu já ia dar renascimento. Eu ia perder tudo. Ia mesmo. Se eu voltar a ser um verme. Não, não quero isso, não. Aí, Sky, vou pra agora e virei... Eu virei um mamute. Fui de um elefante pra um mamute que dá 2.500 de dano. Nossa, mas agora pra evoluir esse mamute é complicado, tá? Tem que ter 600 mil de XP. Tá maluco? Muita coisa, viu? Boa sorte aí. Pior que é. Eu tô pensando sinceramente agora em voltar lá, Sky. Naquela... Naquela fase... Do gorila? Não. Do gorila eu já tô. Naquela que tem os ovinhos, que você falou que ia ficar por lá. Ah, tá. Não sei qual que você tá falando. Só que antes eu vou tentar pegar e brigar com esse boy de avali que tá aqui atrás, ó. Porque eles ajudam a gente a melhorar a nossa raridade só brigando com eles. Então, vamos lá, grotão. Tem só que você dar dano nele, que é difícil saber onde acerta dano esse cara aqui, viu? E como é que dá dano nele? De lado? É de ladinho mesmo, porque ele é muito grande, Sky. Qual é que eu morri pra ele? Nossa senhora, saiu correndo. É bom a gente brigar com eles, porque chega um momento que tem uma chance de eles droparem um tecido ou uma pele deles, que ajuda a gente a ficar mais forte. Por isso que eu tô brigando com esses bosses. Eu tinha brigado com... E tinha upado isso. Você ganhou, né? Então, é isso que eu tô atrás de ganhar, mas eu não consegui ganhar até agora. Upi minha vida aqui de novo. Vamos ver. Ele ainda tá com o quê? 39 mil de vida? Tá maluco? É muita vida, cara. Nossa senhora, vai demorar pra eu chegar nesse animal aí, viu? Agora eu sou um jacaré. Ah não, rapidinho, tô cheia, coisa boba. Nossa, é difícil acertar ele. Tá maluco? Eu achei que sabia como é que acertava ele, não sei não. O bom é que a nossa vida vai aumentando, né? Conforme a gente vai trocar de pedra. É, isso aí é verdade. Isso aí é bom. Só que se eu te falar que aqui na frente não vai ser o suficiente, viu? A gente precisa de mais vida ainda. Aí eu venho aqui nessas frutas secas, acabo com elas e recupero a minha vida por completo. É o... Ah, os ovinhos, né? Que fica perto do gorila, sabe? Aquelas frutinhas. Ah, tá, aham. Elas é muito boa, recupero a vida inteira, ó. Tô com a vida cheia já de novo. Agora já valei. Vem aqui, senhorzão. Vem cá que tem que acabar contigo, que você é muito forte pro meu gosto, viu? Aham. O negócio é acertar só no pezinho deles, cara. Só se tá no pezinho que a gente ganha. Aí, são mais os tapas e eu coletei baú de guardião. Vamos ver se agora eu vou dar sorte. Veio dois baú ainda. Usar todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, eu usei e ganhei o quê? Ué, não ganhei nada? Ué, rapaz. Não sei o que eu ganhei, Sky. Não dropou nada? Não, eu ganhei upgrade de vida. Ó, tem até um de escorpião também, deixa eu usar. O que que veio? Agulha de escorpião. Ah lá, ó. Eu ganhei a chave de guardião, Sky, que eu ganho mais 200% de dano e mais vida e mais XP. Por isso que é o que minha vida upou muito. Ah, então tá explicado agora. Nossa, agora eu dou o dobro de dano que eu dava antes. Dou 5 mil de dano. No, ó. Falar sério pra você, brigar com bosses é a melhor coisa que a gente faz. Eles dão muito item bom, Sky, e dá pra colecionar esses itens pra ficar muito forte. E dá mais XP. É, além de dar mais XP, agora eu ganhei 3 mil XP por cada gorila. E eu não ganhei antes, não. Muita coisa. E não tem limite, a gente pode fazer o tanto que a gente quiser. Só que eles tentem aparecer de novo. Eu vou lá brigar agora com aquele escorpião. O bom é que o escorpião dá pra acabar com ele sozinho, né? Agora com esse dano que eu dou nele fica fácil. Pronto, coletei um baú de escorpião. E ele demora esses segundos pra espanar de novo. Vamos abrir mais esse baú. Tomara que venha algo raro agora. Se vier algo raro é perfeito pra gente. Vamos lá, bauzão. E aí, essas coisas que você tá pegando aumenta o teu XP? Aumenta, ó. Agora eu peguei a agulha de escorpião, Sky. E me dá mais 30% de dano e mais 30% de HP, que é vida, entendeu? Nossa, então ajuda, viu? Ele tá louco demais, hein? Só que não compensa ficar brigando com o mesmo bosta da hora. Compensa você ficar brigando com um, briga com o outro, briga com o outro, até você vencer, entendeu? Entendi. Agora sim eu volto aqui nesses ovos triplos e eu posso começar a brigar com eles. É, ainda assim demora pra brigar com eles aqui. Essa é a verdade. Esses ovos triplos têm muita vida. Ah, eu posso brigar com os dondos, né? É, você tem 40 mil de vida, né? É, eu tenho 20 mil e eu dou 5 mil de dano, então dá pra brigar com eles agora. Ah, perfeito. Vai ser assim o que eu vou fazer, Sky. Eu vou brigar só com os dondos, eles dão 4 mil XP, eles compensam. Agora você tá compensando brigar. Eu tô brigando, é com os mangustas aqui. Nem sei que beijo que é esse, eu vou te falar a verdade. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse dondos, ele é forte a ponto de quase me matar. Ele tira muita vida mesmo, tá? Ele deixou com a vida vermelhinha já. E minha vida não tá recuperando, não sei por quê. Recupera, mas recupera pouco. É, com eles, repera, viu? Pouquinho, eu tinha feito o teste. É, recupera pouquinho. Eu vou ter que pegar umas maçãs aqui pelo mar pra recuperar minha vida, senão eu vou morrer pra eles. Você não tem maçã aí? Você tem que ativá-la, viu? Então, eu tô ativando. Eu ativo quando minha vida tá baixa. Eu vou ativar aqui mais dois. Pronto, ativei. Ó, tem um ovo triplo aqui com a vida baixa. Certeza que você que deixou isso aqui, Sky. Tem certeza absoluta. Que eu tô evoluindo rápido, tá? Não queria te falar, não. Você tá querendo dizer, então, que o renascimento começou pra você? Eu tô evoluindo rápido, hein? Eu já sou uma girafa. Interessante. Nossa senhora. Fui brigar contra um verme gigante ali, Sky, que era o boss daquela fase? Ele me deu uma bocada e eu morri. Mas eu consegui evoluir pelo menos pra um mamute. Pra gente zerar esse jogo, ainda falta nove animais. Pra isso, a gente vai ter que evoluir.